Quem é? Fala pessoal, tudo bem? Não, fala comigo Fala comigo né galera Esse vai depois assim né Aí, fechou galera Mais um dia Mais uma receita né Biscoito? Biscoito, mais uma receita de biscoito Já fizemos umas 9 receitas né 10 né E o link de biscoito estoura Vamos deixar o link do seu curso também Biscoitaria do Chefe de Curso Link aqui embaixo Vai ter acesso a você né Marcelo? Curso online Tem 10 receitinhas lá, muito fácil de fazer Prato que tá aí, saborosa e muito conhecido dos biscoitos Tem a postilha e tem o vídeo Tem tudo isso lá, tá bom? Vai lá, logo logo vamos estar lançando né Já tá o link Aí galera E do dedinho não vai ter não? O dedinho é pra levar pro biscoito mineiro Boa, eu quero biscoito mineiro galera Por que que você quer? Eu quero vencer o Bonfim Eu quero passar a fim do Bonfim galera Vamos comigo, me ajuda aí tá pessoal Dá like, comenta Opinião também galera Nós aceitamos, tá bom? E vamos que vamos tá? Passar o Bonfim, meta né? Hashtag, passar doutor Bonfim Galera, bora fazer aqui hoje mais uma Mais uma delícia Mais uma delícia Eu tô roubando a fada do Bonfim Uma delícia de delícia viu? Galera, mas enfim Não, não, não Pera aí, pera aí Doutor Bonfim no Instagram Não é assim que ele fala? É assim que ele fala Siga o doutor Bonfim Mais um Mais um A gente tá conversando aqui né? Na padaria aí E toca o celular dele lá Trim, trim Aí ele fala Olha as coisas ficando boas Olha as coisas ficando boas Aí sim É o tempo inteiro o Instagram dele Vou te passar, vou te passar Ele fica querendo me passar no Instagram pessoal Olha isso Isso aí galera Ele tá nos puta cerrado com o patrão também viu? Um abraço viu doutor? Mas beleza galera, bora lá? Hoje nós vamos fazer o sabré de nozes Tá bom galera? Uma bolachinha muito gostosa também tá? E pra quem gosta de nozes né? É uma delícia É uma delícia tá bom? Galera, vou passar aqui minha receita tá? Vou usar 200 gramas de farinha tá? 125 de margarina ou manteiga sem sal tá? Minhas nozes, 90 gramas de nozes picadas ou trituradas tá bom? Vamos aqui no açúcar confeiteiro Vou usar 90 gramas de açúcar confeiteiro tá? Dois ovos galera e 5 gramas de fermento tá bom? Fermento químico tá? Pode usar o pão real também que tiver em casa tá? Primeiro passo galera Vou colocar o açúcar tá? Marcos você vai fazer na mão ou você vai fazer na bateria né? Não esse tem que fazer na bateria tem que fazer um creme né? E o ovos tá galera? Primeiro tá? Mas a pessoa pode fazer na mão também Marcos? Pode E a minha margarina galera Tá bom? Vou lá para a batedeira tá? Misturar tá? Beleza Quanto tempo Marcos aí? Aqui até fazer o creme ficar homogêneo sabe? Untar toda a margarina e açúcar e o ovos tá? Margarina não galera, manteiga tá? Manteiga tá? Manteiga sem sal Bata até fazer aquele creme bem fofo tá? Aí a gente já volta então Já volta aqui tá bom? Prontinho galera, meu creme tá formado tá? Lembrando galera que tô tendo dificuldade um pouquinho aqui Que a receita é bem pequenininha tá? Então tá? Muito difícil pegar no fundo da batedeira tá? Beleza Galera Lembra? Primeiro passo que eu bati o açúcar e o confeiteiro A minha margarina Repita, manteiga sem sal tá? E o ovo eu usei o grobo tá? Agora eu vou trocar tá? Por quê? Vou usar a raquete tá pessoal? Por quê? Porque agora eu vou misturar Não quero bater mais, quero misturar Vou pegar aqui meu fermento tá? Vou colocar na farinha Você falou depois aí minha mania Eu tenho essa mania de colocar a farinha Ou melhor, o fermento químico na farinha galera tá? Aí você não esquece né Marcos? Não, não esquece daí Tem um homem nosso aí né? Que esquece as vezes né? Sempre tá esquecendo né galera? Não quero não lembrar não né? Aí vou colocar aqui tá? Marcos agora fala aí ó Aqui nos bastidores vocês falam tudo Aí aqui na frente das câmeras vocês não falam nada Por quê que o doutor ele fica bravo com a gente quando a gente... Não sei cara Fala das visualizações Ele fica bravo conosco Ele fica Ele é um homem ficar 2, 3 dias sem conversar com nós aí tá? Tá vendo? Não é verdade? Isso é verdade viu galera? Ele falou doutor que eu que gosto de atiçar Mas a gente sabe que é verdade Se nós falar muito ele vai ficar bravo com nós 3 dias viu? Doutor Bonfim no Instagram Doutor Bonfim no Instagram né? Fazer um Mention Diper que ele fica bonito Ele fica todo feliz com nós Ele fica alegre tá? Ele fica entrando lá ó Galera vai lá dar uns 100 seguidores pra ele e pronto né? Cada barulhinho de seguidor ele fica Oh beleza! Olha aí notícia boa! Notícia boa né? Isso aí Lembrando Troquei tá? Tirei o grobo e coloquei a raquete tá? Só pra misturar minha massa tá bom? Beleza Teve no comentário acho da Pascal Colombo Galera a raquete também cilindra massa tá? Ela dá o ponto na massa também tá? Pessoal quem não assistiu Marcos e o card da Colombo? Cadê? Quantas colombas você fez? Galera nós fizemos 3 colombas tá? De 3 sabores diferentes tá bom? De gotas de chocolate branco né? Chocolate ao leite e de frutas cristalizadas tá? Pessoal acompanha o canal se inscreva no canal e ativa o sininho porque eu tô fazendo várias lives agora por conta dessa situação que a gente tá vivendo Tô trazendo especialistas, outros planificadores do setor né Marcos? Verdade Interessante Os funcionários aqui das padarias estão atentos né Marcos? Também quando eu faço live Pra se atentar o que tá acontecendo Então participa comigo lá Não é não Marcos? Você participa? Hoje né? Hoje é 9 horas? Hoje é 9 horas? É que esse vídeo ele vai ao ar e no outro dia do live Mas geralmente 9 e 10 horas da noite era de manhã Pode ser que eu mude o horário ativa o sininho que você vai saber como eu vou fazer a live Se inscreve lá no canal né? É isso aí Galera chega aí nosso cameraman Nosso Torek Torek não Toretto Tá mais cara Toretto Tô vendo galera? Misturei já tá? Agora eu vou pegar a noz galera Colocar aqui dentro tá bom? O Torek não experimenta nada nosso cameraman Não Só academia que ele gosta Só no way que ele fala né? É Coloca aqui tá pessoal Misturei 1 minuto misturei Tá ótimo tá bom? Beleza Deixa eu acelerar um pouquinho tá? Pronto galera Vou levar pra minha mesa tá? Tá bom É bem assim rapidinho Marcos? É rapidão Sablé de nozes Marcos Olha o Geraldo Olha a gente acabou Pessoal a gente vai gravar um vídeo E aí tem outra receita Acabou de ficar pronto? Olha o Geraldo lá Fazendo joia lá É galera Por que? Acabou de assar Acabou de ficar pronto O que Marcos que a gente fez lá? O beliscão né? O beliscão né? Exato Então a gente fez um biscoito beliscão Vou deixar o card aqui ó Tá? Assista lá A gente vai agora terminar aqui A gente já tira do forno lá e mostra pra vocês Galera prontinho tá? Vamos lá Vou jogar na mesa tá? São receitas bem pequenininhas tá? Fácil de fazer Principalmente em casa Pessoal A quarentena mesmo né galera? Vamos ficar em casa Vamos aproveitar e fazer os biscoitos do Marco Aurélio tá bom? Vale a pena fazer biscoitos Do chefe Marcos Aurélio tá? Olha os ingredientes não são carros né Marcos? Não são Fazer tudo E tudo Comprar no mercado e fazer Ingrediente baratinho né? Sim Muito bom Vou pegar minha farinha galera Que eu vou Dar um pontinho na minha massa aqui tá galera? Ó Eu vou fazendo esse processo aqui até minha massa ficar Fácil de enrolar ó Aqui ó E como meu patrão fala É uma terapia né Alberto? É uma terapia E é gostoso né? Nossa Eu já quero fazer em casa Marcos É que vocês sabem que o tempo é curto né? Você viu galera? Nem joguei muita farinha viu? Só para cilindrar ela tá? Tem Ah eu esqueci de falar galera Se eu optar pode colocar a essência de nozes também tá? Eu vou cortar aqui ó Joga um pouquinho mais só para mim Aí ó Prontinho Feito na minha minhoquinha né? É Tá muito, muito legal Vou cortar agora galera Ó Deixa eu fazer esse aqui Dica pessoal ó Tá pregando? Coloca aqui Faz vocês aqui ó Passa o cortador na farinha Entendi, mas não joga a farinha direto Não, senão vai ficar muito seco Lembrando que teve um inscrito no canal Mandou até uma dica pra mim do croissant Ele achou que o croissant ficou muito gorduroso por baixo Aí mandou colocar a farinha Achei bem legal a dica dele, tá galera Mas lembrando que aquele croissant Realmente corta um pouquinho de gordura Que é feito com manteiga, galera Mais um pouquinho aqui, tá Você já comeu nozes assado, Égoto? Já É muito bom o gosto depois de assado, né? É bom demais Essa blitz nozes Exatamente Prontinho, galera, depois eu termino essa aqui, tá? Tá bom Vou aqui, ó Galera, agora o truque, tá? Vou pegar minhas bolinhas aqui, meus quadrados cortadinhos, tá? Vou fazer isso aqui, galera, ó Você pegou dois, Marcos? Peguei dois Vou mostrar um só, tá, galera? Não, mas espera aí, não Viu? E mostra como é que você fez com dois aí, que eu não vi Aqui, ó Mostra aí em câmera, ó Câmera lenta, pô D-Rock pegar Aí Ontem eu deixei ele doido Ah, passa o segredo Você deixou o quê? Deixei ele doido ontem, viu? Deixou, é? Galera No curso Fazendo aí Ó Tá bom, galera? Passado na nozes, tá? Coloca do lado aqui, viu? Se a pessoa tiver muito afim de que fazer, pegar bastante nozes, galera Só um pouco de espirrar, um pouquinho d'água, tá? Tá Mas é o ideal, eu vou fazer só assim, tá? Aqui é só pra ter Ó, nem bolei esses dois, viu? Não? Não Até hora que nós dá umas vaciladas, viu, pessoal? Faz uns erros, né? É, porque, pessoal, pra gravar, né? Parece que é fácil, né? É, mas não é A gente tem que pensar em tudo, né? Exato Muito legal E a gente faz ao vivo, né, Marcos? Faz lá, é Não tá combinando, não, Marcos Não, não Ah, vou testar a receita É o que ele faz no dia a dia, né? Então, né? Só que aí na hora de gravar A gente não pode esquecer de passar os detalhes Exato O único que a gente faz é sempre diminuir a receita, tá, galera? Sim Faz uma receita bem pequenininha Pra o pessoal poder fazer em casa, né? Jogo tudo aqui, tá? Manda um abraço lá pro pessoal que tá no Japão Tá assistindo a gente, Marcos Portugal Isso aí, é É, Itália, Espanha, Estados Unidos Tem Angola Outro dia eu agradeci o pessoal do Japão Aí teve um rapaz que falou Ó, também tem Angola Manda um abraço pra Angola Um abraço pra Angola Miami também tem, viu? Miami Miami Inglaterra também Inglaterra Que é uma seguidora que adora o doutor Bonfim Falou que inclusive vai vir na padaria Fazer pão com ele Filma aqui, meu Nossa, coisa Ó Joguei tudo aqui, galera Agora faz o processo assim aqui Legal Prontinho, tá? Vou até colocar tudo junto aqui já Fica bem empanado, né? Fica Até parece um croquete, né? Parece um croquete Aí Sensacional Beleza? Nossa Deixa eu pegar minha forma aqui, tá? Coloca aqui, tá? Vou colocar aqui, pessoal Prontinho, pessoal Boa, Marcos Como é que você não vai aproveitar aqui? Tá feito? Não, vamos fazer sim, né? Boa, Marcos Você vai fazer igual o doutor Não, não joga fora não Aí sim O doutor ele joga lá pro lozão O lozão vai usar na massa aí Vai usar? Já que tá rapidão Vamos usar logo, tô dentro Comentário aí, viu? Que o doutor ele não gosta de sovar a massa Porque ele já tá, já é um senhor Pessoal, o doutor faz isso há muitos anos Ele sova com muita facilidade Mas realmente ele Não entrega, não entrega Ele delega muito, viu, Marcos? Ele passa pro lozão fazer, né? É Pro Fabrício Exato E o comentário falou que ele não consegue sovar Porque já tá com a idade avançada, né? É, falaram isso, pessoal Não, pessoal Não é nós, tá? Falaram Ainda bem que esse vídeo vai ser isso na semana que vem, né? É Muito legal Prontinho, galera Todinha a massa, tá? Feito isso, ó Coloca aqui Agora tá completinha Agora sim, né? Certinho Parece que eu até contei, né? Bacana, Marcos Quantas que rendeu? 3, 6, 8 8 vezes 5 8 vezes 6 8 vezes 6 Não, 8 vezes 5 5, 40 40 40 no idade, tá, galera? Prontinho Galera, vamos lá pro nosso forno, tá? Tá cheiroso esse negócio Tá, né? Você viu? Tá cheirando, né? E depois de assado, então A temperatura, galera, vai ser 180 graus 10 minutos No laço, tá? E no turbo 180 É, 150 graus 10 minutos também, tá? Beleza, vamos lá Lembrando que todos os quatro biscoitos É esse grau de assar, tá? Beleza Temperatura, na verdade, né? Sim Vamos lá? Bora Prontinho, galera Vou colocar no forno, tá? Lembrando 180 graus 10 minutos, tá? Prontinho, pessoal Vamos tirar o nosso biscoito, tá? Ó Olha aí, galera Que da hora, viu? Nossa, tá bonito, hein, Marcos? Aí, é, Vitor? Esse sim é o sablé de nozes Esse é o sablé de nozes, galera Tá bom? Tá bonito, hein? Cheiro, ó Olha o cheiro de nozes Tá bom? Vamos experimentar? Bora Deixa eu colocar aqui do lado, tá? Deixa eu fechar meu forno Agora é a melhor parte, né? Marcos, você tem muita receita de biscoito, né? Tem, nós temos variedades Muitas mesmo, viu? Tá quente De biscoito Tá muito quente, galera Viu? Não acabou de ser do forno, tá? Deixa eu pegar um aqui Ó Galera Vai tá bem douradinho embaixo, tá? E a massa Quebradiça, tá, galera? Deixa eu fazer aqui Fica Tá bom? Quanto mais o tempo vai passando Mais secando ele vai Vai ficando mais crocante, viu? Tá cheiroso, Marcos Cimenta aí Tá muito quente, pessoal Tá muito quente, viu? Vou esperar esfriar Depois vai esfriar, é Mas ele esfria rápido, pessoal O biscoito esfria rápido É, bem rapidão, viu, pessoal? Marcos Uma delícia, pessoal Pra quem gosta de nozes Isso aqui É pra vocês baldarem E muito bom, né? Essa farinha aí Essa é boa pra comer, pessoal? Vamos fazer igual na Maria Branca Você dá sorte Os cachorros aí Nesse negócio, viu? Galera Muito bom, viu? Curta o vídeo Se inscreva no canal Compartilhe Siga o chefe Marcos Aurelio No Instagram E até o próximo vídeo Vai lá Vai lá no chefe Marcos Aurelio, né? Vai ter muitas receitas lá também, galera E ó Faz o Como que fazer? Levantar meu Instagram Passar o doutor Bonfim Essa é a meta, ó É, hashtag Passar o doutor Bonfim, viu? Será que passa? Passa Vou passar sim Tenho certeza que vai passar O doutor, você sabe Que não vai falar com você agora mais, né? Não vai não Ele fica bravo Galera, um abraço Fica com Deus Amém Fica com Deus também Tchau É bom, né? Tchau